E a presidenta Dilma lembrou ainda aos brasileiros que o governo investe cada vez mais em educação. De acordo com a presidenta, a formação de profissionais vai garantir o preenchimento de vagas no mercado de trabalho. Até 2014, vamos criar mais quatro novas universidades, mais 47 extensões universitárias e mais 208 novas escolas de educação profissional e tecnológica. Vamos reforçar o ProUni, que atingiu no mês passado a marca de 912 mil estudantes beneficiados. E vamos também mandar 75 mil estudantes com bolsas pagas pelo governo federal para estudar em excelentes universidades no exterior. Tão logo seja aprovado pelo Congresso Nacional o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, o Pronatec vai começar a capacitar para o trabalho 8 milhões de brasileiros nos próximos quatro anos.